Olá, você que está acompanhando a LIS Vídeo TV, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Eu sou o padre Aparecido Alves, da paróquia das missões de Santo Expedito. E aqui ao meu lado está o irmão Josemar. E você pode colocar próximo o seu computador, o seu notebook, você pode colocar um copo com água, como o irmão está segurando, né? E você pode também colocar algum outro objeto. Coloque também, né, um copo com água, além do copo com água, coloque peça de roupas, coloque chaves, carteira de trabalho, enfim, coloque algum objeto próximo ao seu computador. E daqui a pouquinho eu vou abençoar tudo o que você colocar aí próximo do seu computador e do seu notebook. Eu estou com a Bíblia aberta no capítulo 9 do Evangelho de São Lucas. São Lucas capítulo 9, a partir do versículo 37, que nos diz assim. No dia seguinte, eles desceram do monte. Eles quem? Jesus e os seus discípulos. E uma grande multidão veio se encontrar com Jesus. Aí um homem que estava no meio do povo começou a gritar. Mestre, peço ao Senhor pelo meu filho, o meu único filho. Um espírito mau o agarra e, de repente, o menino dá um grito e começa a ter convulsões e espumar pela boca. Um espírito o maltrata e o não solta de jeito nenhum. Já pedi aos discípulos do Senhor, mas eles não conseguiram expulsar o espírito mau. Jesus respondeu, gente má e sem fé, até quando ficarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Então disse ao homem, traga o seu filho aqui. E quando o menino estava chegando, teve um ataque. E o demônio o jogou no chão. Então Jesus deu uma ordem ao espírito mau. Curou o menino e o entregou ao seu pai. E todos ficaram admirados com o grande poder de Deus. Palavra do Senhor para a nossa salvação. Digam todos amém. Então Jesus, ele libertou este menino. Que sofria, que hoje é conhecido como ataque epilético. Epilepsia, que é conhecida nos dias de hoje. Era um demônio, como Jesus disse aqui na sua palavra. E quando uma pessoa tem o encontro com Jesus, como esse menino teve, esse pai levou o menino até Jesus. E aquele menino foi curado. Foi libertado daquele espírito maligno. Você que está me escutando, me vendo agora pela TV, né? Pela TV LIS Vídeo. Eu quero convidar vocês a estar na igreja. Dê um passo de fé. Nós temos missas na igreja aqui em Salvador. Temos também paróquias em todo o Brasil. Mas eu convido você que está me acompanhando aqui em Salvador. Todo domingo, nove horas da manhã. Domingo, nove horas da manhã. Eu estou celebrando, eu sempre estou celebrando missas lá na igreja. Junto com os irmãos. E também toda sexta-feira. Você pode também participar das missas de sexta-feira. Na sexta-feira, é nove da manhã, três horas da tarde e sete e meia da noite. Escolha um dia de missa. Escolha uma missa para você estar participando. Ou domingo, nove horas da manhã. Ou sexta-feira, nove, três da tarde ou sete e meia da noite. E Jesus, Ele vai te abençoar. Venha ter um encontro com Jesus, como este menino teve. Ele foi abençoado, você também será. Anote bem o endereço da igreja. Paróquia das Missões de Santo Expedito. Ela fica na Avenida Fernandes da Cunha, número 99, bairro de Roma. A poucos metros da Praça do Largo de Roma, na Cidade Baixa. Ali próximo ao Largo de Roma, ao lado da Clínica Promédica. É um local fácil de você encontrar. Esteja conosco. Eu estarei rezando por você em nome de Jesus e todos os males serão desfeitos da sua vida. Paróquia em Feira de Santana. Se você está me acompanhando em Feira de Santana ou nas cidades da região, eu convido vocês para participar das missas em Feira de Santana. Em Feira de Santana, nós temos missas toda quarta-feira. Quarta-feira, nove da manhã, ao meio-dia e às sete e meia da noite. Domingo, nove horas da manhã, anote bem o endereço da paróquia das Missões de Santo Expedito de Feira de Santana. A paróquia fica na rua Barão de Cotegipe, 938, no centro de Feira de Santana. Ali quase ao lado da Praça de Alimentação. Ali de frente, o terminal dos perueiros, das vans que vai para a cidade de Humildes. É um local fácil de você encontrar. E agora nós vamos abençoar os objetos, a água que você colocou aí próximo do seu computador, o seu notebook. Vamos abençoar nesse momento os objetos e a água. Senhor Deus e nosso Pai, santificai esta água. Os objetos que com fé foram colocados próximo o computador, o notebook. Abençoe todos que vão fazer uso com fé, Senhor desta água e dos objetos. E conduzam essas pessoas para estar na igreja, participando das missas, na paróquia das Missões de Santo Expedito, aqui em Salvador e também em Feira de Santana. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, digam todos amém. Você pode tomar um pouco desta água, fazer uso dos objetos. Estamos chegando ao final destes minutos de fé. Quero dizer a vocês que de segunda a sexta-feira, sempre neste horário, nós estaremos aqui pela TV LIS, Vídeo TV, rezando por todos vocês, internauta. Então, que Deus abençoe a todos, tenha todos uma boa semana e até amanhã, neste mesmo horário, por esta emissora amiga. Fiquem todos na paz de Jesus e no amor de Nossa Senhora. LIS Vídeo Produções